ai pessoal tanta água e a gente não pode nadar né porque é muito fundo e ainda mais que por esses dias choveu bastante então isso aqui tá muito cheio se escorregar aqui já era afoga na hora e pra até chegar alguém para socorrer pessoa já morreu afogado né então é tem que ter muito cuidado nessa época de chuva né se a gente tem que ter cuidado é com os lagos na seca imagine agora no tempo de chuva que chega depois de dezembro passa novembro vem dezembro até janeiro por aí é só chuva fevereiro nós estamos em fevereiro né pode ver que está bastante cheio os rios lagos e são muito cheio né e é perigoso afogar e acolá a gente vê uma plaquinha né para ter cuidado e devido afogamento né mas a natureza gente não existe coisa mais linda nessa vida do que a natureza a natureza é perfeita é maravilhosa aqui tem muitas muitas palmeiras também né me lembra a palmeira ela me lembra é o tempo da escravidão né aquelas fazendas de escravo eu vim ali no meio do caminho falando para o meu esposo né que a palmeira me lembra as fazendas histórica da época da colonização e eles gostavam muito de plantar na entrada assim na entrada das fazendas palmeiras muitas palmeiras né não sei qual é o simbolismo mas eu acho que deve ser um uma árvore nobre eu ainda não não pesquisei mas preciso pesquisar simbolismo da palmeira né porque é linda demais gente e aqui na cidade de jaguariúna eles gostam muito de plantar uma palmeira também essas 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 árvores tão lindas tão maravilhosa que cresce tanto né e engraçado que os ventos é de eu ainda não vi na minha vida ainda é o vento derrubar nenhuma palmeira eu ainda não vi esses dias né o um raio atingiu uma árvore lá perto de casa eu ia até filmar esqueci o raio né o raio muitos ventos e raios acabou derrubando uma palmeira aliás uma árvore né gente perdoe perdoe uma árvore lá perto de casa e derrubou a árvore e foi bem bem feinha né tinha muitos raios lá é lindo gente dentro natureza é perfeita maravilhosa lago parque dos lagos